Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Eu sou especialista em medicina do sono. E a gente sabe que a temperatura corporal oscila ao longo do dia. E logo depois do almoço existe uma queda da temperatura que corresponde ao momento em que a gente tem mais sonolência. Então, se vocês dormirem, fiquem à vontade. Professor, eu estava praticando sem problema nenhum. Agora, eu acho que isso já foi falado anteriormente, que a tecnologia em si, ela simplesmente está dando a oportunidade da gente enxergar as coisas de uma forma diferente. E se a gente for ver pela nossa definição de saúde e doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual, e mais alguma outra coisa. Se eu perguntar aqui quem que tem tudo isso, ao mesmo tempo, ninguém vai levantar a mão. Então, como nós temos uma visão muito idealizada de saúde, todo mundo fica o quê? Doente. Então, a gente tem uma visão naturalmente errada, e todo mundo está doente, está todo mundo deprimido, está todo mundo com pressão alta, refluxo. Se você for somando as doenças que nós temos, não cabe na face da Terra, porque está todo mundo doente. E a tecnologia está permitindo a gente enxergar essa situação de um jeito diferente. A verdade é que os ingleses que gostam de pensar sobre esse assunto têm discutido que saúde é a capacidade que você tem de lidar com novos desafios. É uma mudança total de paradigma que só pode existir à medida que a gente conseguir monitorizar as coisas de uma forma diferente. Porque se eu for no médico e medir a pressão arterial, a minha primeira pergunta é, doutor, a minha pressão está normal? Então, eu tenho saúde ou doença? Não tenho outra opção. Agora, se eu conseguir medir alguma coisa ao longo do tempo, e eu vou perceber que as coisas oscilam ao longo do dia, e a gente vai ter a possibilidade de dizer, será que eu estou conseguindo lidar com esse desafio nesse momento para mim? Porque dizer que estresse é uma coisa ruim não é verdade. Eu estou estressado de estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, isso me dá uma energia e uma vontade de compartilhar com vocês essa ideia que, na realidade, é uma mudança radical de paradigma que não tem absolutamente nada a ver com a tecnologia em si. Se a gente for falar de sono, por exemplo, se você pegar o seu celular, você consegue baixar uma centena de aplicativos que medem o horário certo de dormir, a quantidade de sono, a qualidade do sono, as fases do sono e até o horário de acordar. O problema é que nenhum desses aplicativos foi validado. E a gente tem uma tecnologia que a gente não serve para alguma coisa, mas a gente não sabe para quê. Serve, pelo menos, para a gente perceber que nós somos uma sociedade privada de sono, a gente dorme cada vez menos. E esse é o mais novo ladrão de sono. A gente apaga a luz, mas continua conectado e, de manhã, o despertador toca. E tudo o que a gente está falando vai para o brejo, porque, quando você está cansado, nada disso funciona. Agora, quem já aqui... Eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Quem já aqui tentou dormir e, de repente, do seu lado tinha alguém roncando tremendamente e você não conseguiu dormir. Levanta a mão, por favor. É uma quantidade absolutamente incrível, mas eu fico preocupado com aqueles que não levantaram a mão. Porque quem ronca é o outro. Eu não ronco. Minha mulher que está aqui na segunda fileira diz que eu ronco e eu não acredito. E é uma doença curiosa. Agora, vamos dar uma olhada nessas pessoas que roncam. Existem roncos e roncos. Se você ronca de vez em quando, de barriga para cima, tudo bem. As mulheres sabem disso. Dá uma cotovelada no sujeito, ele vira de lado e melhora. Tudo bem. É só que agora ele de lado continua roncando, virou o quê? Profissional. Ele ronca em qualquer posição. Vocês estão rindo, mas isso pode ser indicativo de uma doença tremendamente grave e comum, que é a apneia obstrutiva do sono. E o que é a apneia? Então, eu vou pedir para vocês agora. Eu vou contar até três. E vocês vão fazer uma apneia. Vocês vão parar de respirar. Vamos lá. Você em casa também. Um, dois, três. Parem de respirar. Segura aí. E eu vou contando a história da apneia do sono. O sujeito que para de respirar durante o sono, ele tem que parar por pelo menos dez segundos em cada evento para a gente considerar isso um evento de apneia obstrutiva do sono. Pode respirar porque a maior parte não fez, mas quem fez vai perceber que antes de você parar de respirar, você insuflou os pulmões, você encheu o peito de ar. Isso é uma resposta natural do animal que mergulha. O paciente que tem apneia do sono não é isso que acontece, porque ele está roncando. E o ronco significa a obstrução parcial da passagem de ar quando ele está respirando. A verdade é que a garganta do ser humano é muito estreita. Nós cometemos um erro terrível. Se você acreditar na teoria da evolução, os nossos primos macacos têm o queixo aqui. Nós dominamos o fogo e a maxila e a mandíbula foram projetadas para trás. E resolvemos sair da árvore. Então, a via aérea faz uma curva e a nossa garganta é estreita. E não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso. E aquele sujeito estava roncando, de repente ele solta o ar e na hora que ele vai respirar de novo, ele encontra uma garganta fechada. E aí você fala, bom, agora eu vou dormir porque ele parou de roncar. Bom, é nessa hora que ele parou também de respirar. E ele está tentando respirar e não consegue. E aí então o que ele faz? Ele tem um micro despertar. Tem aquele ronco alto ressuscitativo. Vocês estão rindo, mas a doença é grave. E essa pessoa, eu costumo brincar e dizer que essa pessoa sabe dormir e sabe respirar. Ele só não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele dorme, a garganta fecha e esse quadro fica se repetindo. Isso causa cansaço, sonolência. E a gente tem estudado muito no Incor a relação entre a apneia do sono, principalmente por causa das quedas cíclicas de oxigênio, com pressão alta, arritmia cardíaca e risco aumentado de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. O diagnóstico é feito através da polisonografia. Você passa uma noite no laboratório, polison, vários, sonografia, o registro de vários canais durante o sono. E o que chama a atenção dessa doença, num estudo feito há três anos atrás, publicado pelo professor Sérgio Tufik, com mais de mil indivíduos representativos da cidade de São Paulo de 20 a 80 anos, escolhidos pelo Data Folha, foram fazer a polisonografia. E a prevalência de apneia do sono é 33%. Isso significa que você está sentado aí. Se a pessoa do lado direito não tem apneia, olha para a pessoa do lado direito. E se a pessoa do lado esquerdo não tem apneia, provavelmente você tem apneia do sono. A gente sabe que não é assim que a estatística funciona, mas provavelmente você conhece alguém muito próximo da sua família que tem apneia do sono e não diagnosticado. Porque essa doença é um problema mundial. Segundo a Academia Americana do Sono, num estudo publicado há dois anos atrás, a cada ano existe uma perda de 260 bilhões de dólares por conta do subdiagnóstico de apneia do sono. A pessoa tem diminuição da produtividade, a pessoa tem risco aumentado de acidente, e a pessoa tem aumento de comorbidades. A boa notícia é que existe tratamento. Você pode colocar uma máscara, nos casos mais graves, ligados a um compressor, que é o CEPAP. Puxa, mas eu não consigo dormir com isso. Consegue, sim. Porque o CEPAP melhora muito a qualidade do sono, ele joga um pouquinho de ar e abre a garganta. Uma plaquinha de avanço mandibular, nos casos mais leves, feito pelo dentista. Dormir de lado, perder peso, exercícios com a musculatura. Existe uma infinidade de tratamentos possíveis, mas a gente precisa fazer o diagnóstico. E eu tenho orgulho de participar de um trabalho multidisciplinar, coordenado por um engenheiro, Tácito Almeida, que está sentado aqui na segunda fileira. E nós estamos trabalhando juntos na solução desse problema. E nós estamos trabalhando há mais de três anos, e todo o laboratório do sono está agora na minha mão. Já que os celulares existem na cabeceira de todos nós. Nós juntamos um pequeno aparelhinho aqui, que acabou de ser aprovado pela Anvisa. Então, isso não é mais um gadget que está por aí. E ele está sendo validado. Você coloca no dedo. E agora você pode fazer várias vezes durante a semana, por exemplo. A gente sabe que existe uma variabilidade. Um dia a gente dorme melhor ou pior. E esse aparelhinho você põe em casa. Essas informações vão para o celular, vão para a nuvem, voltam e são analisadas rapidamente. E a gente acredita que a gente vai conseguir mudar o paradigma do subdiagnóstico da apneia do sono. Não no Brasil. É lógico que a gente quer fazer isso no Brasil. Mas essa solução serve para o mundo inteiro. E para terminar, eu gostaria de desejar para vocês tudo o que foi falado anteriormente. Paz, amor, sucesso, plenitude e assim por diante. Mas nada disso faz sentido sem uma boa noite de sono. Então, para vocês, eu gostaria de desejar uma boa noite de sono. Muito obrigado pela atenção.